Tu voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tua graça encobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca falhará Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Eu sou teu Eu sou teu E tu és meu Guia-me Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chame Por onde quer que chame Leva-me Quas fundo do que já estive E a fé será mais firme E a fé será mais firme E a fé será mais firme Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tu és meu Tu és meu Tu és meu Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chame Leva-me Mais fundo do que já estive E a fé será mais firme E a fé será mais firme O Senhor em tua presença Guia-me Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Sobre as águas eu caminho Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chame Leva-me Mais fundo do que já estive E a fé será mais firme E a fé será mais firme A fé será mais firme Ao teu nome Clamarei E além das ondas Olharei Se o mar crescer somente em ti Pois eu sou teu E tu és meu Eu sou o teu Eu sou teu Eu sou teu e tu és meu Mas não há outro como tu Não há outro como tu Meu amado A ti eu clamarei A ti eu clamarei O meu socorro é o Senhor Minha fonte é o Senhor O meu refúgio é o Senhor O meu socorro é o Senhor A minha fonte é o Senhor O meu amado Eu sou teu e ele é meu Tu és meu e eu sou teu Jesus Jesus Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu Tu és meu e eu sou teu Amém 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 Amém